Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Piá e este é o programa Radar entrando no ar nesta segunda-feira, dia 6 de outubro, agora 6 horas e 31 minutos, o Radar está sendo transmitido em sinal digital para todo o estado do Rio Grande do Sul, ali no canal 7.1 você já pode conferir tudo em digital aí o programa Radar. Quem faz um som ao vivo no programa de hoje é a banda Alpargaça, rapaziada, já está pronta ali para fazer um som, os caras já tem dois anos aí de estrada e o som deles mistura aí MPB com Indie Rock. Ainda hoje te mostramos uma reportagem sobre as novas possibilidades da literatura no ambiente digital, entrevista ao vivo com a Ana Maria, já está aqui do meu lado, tudo bem? Ana e a Marielle Schaefer, tudo bem? Tudo bem. Sobre a semana acadêmica da UERGS que debate a formação do leitor e te mostramos em primeira mão o lançamento do clipe da banda Jack of Hearts lá de Santa Maria. Vamos de música ao vivo para começar o Radar desta segunda-feira ao som da rapaziada da Alpargatos. Tchau. Tchau. Um dia Um dia Mandaram alô Dizer se chegou em algum lugar Se pensa ou não pensa Se rola a bola ou domina Um dia Mandaram alô Dizer quem eu sou Pra me abrumar Seguir um caminho Pra ser tão sozinho No lugar Imaginação Imaginação Tem um Ponto na clava E um riso Que só Imaginação Melodidor Te dá A minha Reza é forte É sorte Que já Te verá no amor Música 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 técnicas, novas formas de conservação, de produção, na tentativa de facilitar o acesso à informação. Assim é a história do livro, que passou por vários períodos de transformação e de dúvida sobre qual seria o seu futuro. E na era da internet não é diferente. A novidade do momento é a disputa entre o físico e o digital. A literatura digital é um conceito para mostrar que é diferente do livro digitalizado. O que é o livro digitalizado? Aquela pessoa que escreve um livro e publica em ambientes digitais, PDF, em EPUB ou até mesmo em tablets, mas na verdade é um livro feito para papel, que foi colocado na internet por uma questão de custo, distribuição. E como o cinema, quando surgiu, também não era um teatro filmado, o cinema tem linguagem própria, o livro digital não pode ser esse livro feito em PDF, que na verdade é o livro impresso em arquivo digital. Então a literatura digital é um movimento que propõe que se pense em literatura de forma digital, criando hiperlinks, criando situações multimídia, possibilidades de algoritmos de programação ligados à literatura. Enfim, que se pense e se explore as potencialidades da era digital para a literatura. Dá para perceber que não é algo simples. Toda mudança exige muito trabalho, mentes criativas e principalmente tempo. A literatura digital, esse tipo de livro, ainda é pouco difundido, até porque ele é muito caro para se produzir, então não se tem muitos exemplos. Mas o público da web, o público da internet, que está vendo vídeos, que está no Facebook, também é o público que vai consumir esse tipo de literatura. Muitas vezes o adolescente acha chato ler, porque ele não está habituado mais àquela leitura só de texto, né? O texto com a página em branco. Os próprios livros infantis hoje já têm muita ilustração, alguns têm inclusive tato ou fato, eles têm trabalhado muito a questão do visual. Então a literatura digital trabalha com esse público. O público digital, esse nativo digital, que está nas redes sociais, está na internet. Então dá para ver que livros e tecnologia estão intimamente ligados. E se tem algo que pode ameaçar o futuro dos livros, não são os avanços tecnológicos, mas sim o descaso com a leitura. Para você ter uma ideia, segundo o último censo do MEC, há no Brasil hoje 200 mil escolas públicas e privadas. E surpreendentemente 65% delas não tem uma biblioteca para adensar conhecimento. São crianças que, dependendo da origem, dependendo da situação geográfica dessas escolas, até em face das contradições que o país vive vis-à-vis, o fato de ser hoje uma sociedade que é a sexta maior economia do mundo, talvez crianças e jovens que nunca tiveram acesso a um livro. Foi pensando nessas informações que essa biblioteca online foi criada. Aqui podem ser acessados milhares de livros, vídeos e conteúdos interativos. Um ambiente digital que tem o objetivo de abrir as portas para um mundo de conhecimento e informação. Ela não é um depositário de livros, ela não é uma biblioteca qualquer. Ela é uma biblioteca construída por uma realidade que a gente vive hoje. E que se transforma de uma maneira surpreendente a cada dia. Sobretudo por conta das alterações que se processaram na esteira dessas conquistas tecnológicas, por exemplo, com uma telefonia móvel. Hoje, como eu estava te dizendo, Fernanda, o smartphone é a primeira tela no Brasil suplantando o olhar para a televisão. Ou seja, a literatura digital é apenas um novo gênero e não vai substituir a literatura tradicional dos livros ou e-books. O importante é cultivar o hábito da leitura, seja num universo poupável ou no mundo online. Eu converso agora aqui com a Ana Maria e com a Marielle sobre a primeira semana acadêmica do curso de especialização em teoria e prática na formação do leitor. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde para ti e para todos os telespectadores que estão nos assistindo agora. E essa matéria que a gente assistiu, Ana Maria, a leitura digital, ela promove também trazer novos leitores? Ou é só o livro mesmo, tradicional? Olha, eu acho que sim. Eu acho que qualquer mídia, certo? Eu estava me lembrando, quando eu estava olhando agora, me lembrando de uma história que é verdade. Platão, quando as pessoas começaram a escrever, disse, ficou com medo que as pessoas parassem de pensar, que a memória se fosse, porque a questão era oral. Então, há muito tempo que, quando aparece uma mídia para substituir a outra, todo mundo tem medo que as coisas vão acabar, entendeu? E não é mais alguma coisa que se soma para o conhecimento. Então, isso, essa proposta de literatura digital é mais um auxílio para o desenvolvimento do conhecimento. E como é que surgiu essa semana de formação de leitores? A semana acadêmica, eu vou deixar para a Marielle. A Ana Maria é professora da UERGS, do curso de especialização, e você também já fez essa pós-graduação. Na verdade, eu estou fazendo, eu estou me formando agora. Início do ano que vem eu me formo. Estou no momento do meu TCC, que inclusive aborda o incentivo à leitura na internet. Então, não é exatamente a literatura digital, mas também como se dá essa movimentação e como isso está incentivando a leitura. Então, foi da necessidade de a gente divulgar o nosso curso e inspirar pessoas a formar mais leitores, a buscar essa formação. E de como tem mil possibilidades de formar leitores, que não é só o livro. Tem diversas possibilidades de cartun, a própria mídia. A gente vai ter o Jorge Furtado lá falando da questão da leitura crítica na mídia. Então, enfim, a gente tem muita coisa legal aí. E a ideia é justamente inspirar a formar leitores e ter novos formadores de leitores. Você citou o Jorge Furtado, que é cineasta, mas você tem cartunista também. Como é que o cartun se relaciona com a formação de leitores? Bom, qualquer mídia é importante na formação de leitores. A questão aqui, durante essa semana, é justamente fazer todas as ligações da leitura com as diferentes mídias. Então, uma noite vai ser leitura e cartun, outra noite, leitura e filme, leitura e literatura infantil, leitura e outras... Eu estou sem a programação aqui. Então, as abordagens, as diferentes abordagens. Porque o nosso curso efetivamente visa promover, é ver as possibilidades da promoção de formar leitores. Como nós formamos leitores? E a formação de leitores é, primeiramente, nós nos tornarmos leitores. Legal. Vamos reforçar, então, aqui o serviço. Começa hoje e vai até sexta-feira, dia 10 de outubro. Primeira semana acadêmica do curso de especialização, teoria e prática na formação do leitor, que vai acontecer lá na UERGS, no campus central, aqui com a professora Ana Maria, com a Marielle, e mais vários convidados aí, cada dia um debate diferente. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Radar de hoje e boa sorte nessa primeira semana, que deve ser muito importante para o curso. Convidamos a todos, gente. É totalmente gratuito. e queremos que vocês participem e conheçam não só nosso curso, como a UERGS. Legal. Muito obrigado. A gente faz agora um pequeno intervalo e já voltamos com mais Radar dessa segunda-feira, com mais música ao vivo, convidando aí, conversando com a banda Alpargatso. Então, sai daí. Eu estou diariamente segunda-sexta-feira, tem Radar às seis e meia da tarde, sempre levando muita música, cultura e informação para vocês nesse segundo bloco. Daqui a pouquinho tem lançamento de clipe. Enquanto isso, vocês continuam com música ao vivo, Alpargatso. Vamos nessa! O céu me diz Toda manhã Que o azul mora em meus olhos Você me diz Quando sorri Que toda tristeza mora em mim Você mora algumas quadras daqui Você mora em alguma nota Mas eu queria te ver lá Mas eu queria te ver lá Cada dia Toda manhã Não guarda mais do que os teus olhos Pode inovlar Pode chover E tudo que tiver de ser Estará lá Ah, como a gente perde tempo Ah, como a gente perde tempo Fazendo tempo Fazendo tempo Você mora em algumas quadras daqui Você mora em alguma nota Mas eu queria te ver lá Mas eu queria te ver lá A noite Ah, mas eu queria te ver lá Você mora em minhastep E tudo que eu fiz Você mora em minha parte Eu queria te ver lá Eu vou te ver lá Eu vou te ver lá E tudo que você tem Se os meus passos ouvissem meus versos Se os meus passos ouvissem meus versos Esse é o som da rapaziada Alpar Gatos ao vivo na segunda-feira Tudo bem, Afonso? O cara apresenta a banda aí pra gente Bom, nós somos Alpar Gatos de Porto Alegre A gente tá há dois anos tocando agora A gente quer lançar o CD ano que vem A gente já gravou a primeira parte dele e tá na mixagem agora Apresenta os integrantes aí também Aqui no baixo, Guilhermeida Na guitarra, Bruno dos Anjos E na bateria, Pedro Netu Cara, e nesses longos dois anos aí Vocês começaram tocando cover E já começaram a composição mesmo? A gente inicialmente era uma banda de covers A gente não tinha muita pretensão quando a gente começou Tinha um outro integrante que queria tocar rock gaúcho Daí ele chamou, ele conhecia todos nós E a gente começou a tocar as músicas do rock gaúcho E começou a aparecer músicas autorais Eu sempre compus, então eu comecei a levar minhas músicas E ali a gente começou a ver que podia ser algo além E começamos a trabalhar as autorais E foi ali que a gente começou a crescer bastante Porque a gente começou a se empolgar mais E já entraram em estúdio, então? Já estão há quanto tempo gravando o disco? A gente começou a gravar ali em janeiro A gente passou 15 dias em Balneário Camburu Gravando com o nosso produtor Que é o Ricardo Vidal Ele gravou o Rapa e tal Ele trabalha com o Rapa Legal, e vocês se isolaram por lá pra fazer essa gravação? Foi essa opção? É, foi bem louco A gente dormia no estúdio mesmo E voltou uma praia também, pelo jeito A gente dormia no estúdio mesmo Daí quando dava, a gente dava uma escapada pra praia Mas a maior parte do tempo a gente ficava em estúdio lá Pensando nas músicas e tal Ficamos direto isolados 15 dias assim Legal, e essa gravação tá em que processo? Já gravaram? Quando pretende lançar esse disco? A gente gravou o essencial, o baixo, baterias, guitarras E agora a gente tá esperando ficar pronta essa parte Pra gravar as vozes, os metais, os teclados E daí a gente vai mandar pra masterização E acho que fica pronto lá por janeiro, fevereiro Legal, e próximos shows? Tem alguns shows aí marcados pra gente divulgar? Produtinho, tem dia 23 a gente vai estar tocando na Fabico Na faculdade de comunicação ali da URGS Dia 23 é o encerramento da semana acadêmica Acho que o show é umas 9 horas ali E dia 25, sábado, a gente vai estar tocando no Estúdio Terra também Com o pessoal da Lepata e umas outras bandas A gente vai fazer um show lá no Estúdio Terra, que é ali na Zona Norte Legal, quero agradecer ao presidente de vocês O programa Radar de hoje Boa sorte aí, cara, na finalização desse trabalho aí E os outros projetos que vocês estão pra botar em prática aí Vamos fazer mais um som pra finalizar a participação de vocês no programa de hoje Falou? Vamos nessa! Eu procurei em cada canto do meu coração Qualquer pedaço de canção que fizesse algum sentido pra alguém Eu achei que tinha um pouco de razão E desliguei a minha televisão E desliguei a minha televisão para não soar de cheio Eu falei de mim pra falar de você E achei que assim nós teríamos tudo Uma questão pode até ser sincera Mas não vai mudar Se não falar de amor Você me vai notar Você quer um romance Eu nem sei por onde começar Você quer que eu me desculpe Eu não sei mudar Eu procurei em você a minha solução Pra todo blá 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 de solidão Que eu não canso de escrever Eu achei que tinha um pouco de razão E desliguei a minha televisão Pra te pôr nessa canção Eu falei de mim pra falar de você E achei que assim nós teríamos tudo E achei que assim nós teríamos tudo Uma questão pode até ser sincera Mas não vai mudar Se não falar de amor Você me vai notar Você quer um romance Eu nem sei por onde começar Você quer que eu me desculpe Eu não sei mudar Ah, 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 ah Eu não sei por onde você Eu sou eu o que você妳i Eu sou eu que me desculpe Eu sou eu que seja E a banda Jack of the Horns lançou na última sexta-feira em Santa Maria o clipe da música Vampires Dance Que tu confere agora para finalizar o radar desta segunda-feira Era isso então, o programa de hoje vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã para curtir mais um programa radar Quem faz um som ao vivo no radar de terça-feira é a banda Suco Elétrico Esse programa é reprisado ali no início da madrugada pelas duas, duas e dez da madrugada Valeu? Até mais!